Olá amigos, Deus nos abençoe, em nome de Jesus tudo bem com vocês? Escreva aí nos comentários e diga pra mim se você está bem, dê um bom dia aí, bom dia a todos, em nome de Jesus. Você que está pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, alegria imensa ter você por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e dê um like. E não se esqueça no final de compartilhar, nós vamos orar por todos em nome de Jesus. Só deixando claro aqui que nós temos esse propósito para terminarmos o ano bem e orando pela sua vida e pela sua casa. Todos que estão inscritos no canal, podem ter certeza, estão debaixo da nossa oração, da nossa intercessão, você e a sua família, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos aqui pra palavra de hoje que está no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 24. Uma palavra muito forte, muito especial, quero que você preste muita atenção. Pega aí o caderno, a caneta, pra você anotar as revelações, beleza? Vamos lá? João, capítulo 14, versículo 24, diz assim. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, assim, quem diz que ama o Senhor, não guarda a palavra, essa pessoa não está sendo fiel. É uma pessoa mentirosa, ela está enganando a si mesmo. Porque essa palavra não vem do homem, não vem da boca do Márcio, da boca do fulano ciclano. É uma palavra que vem da boca de Deus para te abençoar. Então, se você diz, ah, eu amo e não guardo a palavra de Deus, você está sendo mentiroso. Está sendo mentiroso, tem que se esforçar para guardar. Mas o detalhe interessante aqui, ó, versículo 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Deus está no nosso meio. A Bíblia diz que se onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas, como nós estamos aqui agora, o Senhor estaria no meio deles. Deus se faz presente nessa pregação. Pode ter certeza que Deus está te alcançando aí. E olha o versículo 26, que forte. Jesus estava prestes a cumprir o seu propósito. Ele estava deixando bem claro ali que o povo não ia ficar sozinho. O Pai ia enviar o outro Consolador, que no caso é o Espírito Santo, que Ele está no meio de nós hoje. Se você crê, o Espírito Santo está sobre a sua vida. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Ele é o seu amigo, o seu ajudador, o seu conselheiro, o seu intercessor. E a Bíblia está falando aqui que nós não estamos sozinhos. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a se lembrar de tudo o que foi dito. Sabe, às vezes você está passando por uma luta e não vem aquele versículo, solta o seu coração, solta os seus olhos e fala, meu Deus, do nada eu lembrei dessa palavra ao Espírito Santo. Porque em meio àquela luta, Ele está te dando a palavra, o escape, para você sair daquela situação. Só que para você ter essa memória ativada pelo Espírito Santo, é necessário que você guarde as palavras. Porque quem guarda a palavra, verdadeiramente, é a pessoa que ama o Senhor. Não é aquela que diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo, de lábios. Porque a pessoa pode até adorar o Senhor com os lábios, mas o coração dela está distante, está longe. E pelo fato de ter esse propósito, de ter o Espírito Santo conosco, Ele é o maior professor que existe. Aliás, eu costumo dizer que nós estamos na Escola do Espírito Santo. Nós temos aqui a Escola do Espírito Santo hoje nos ensinando. E Ele tem essa missão de nos guiar no caminho da verdade, de nos orientar, de nos instruir, através de toda a revelação no dia que foi ministrada, ou aquelas que ainda serão ministradas. E o 27, olha que lindo. Ou seja, Deus está falando assim, ó, você tem um Espírito Santo, você tem a revelação da minha palavra. Eu vou te dar a paz, não como o mundo te oferece, a paz momentânea. Não, mas é a paz de Deus. A paz que a Bíblia diz, lá no Novo Testamento também, que ela será como juízo nos nossos corações. É a paz que vai nos ajudar a tomar decisões. É a paz que vai nos manter de pé, que vai nos manter vivo, que vai nos manter seguro, dentro do propósito que Deus tem para nós. E o Espírito Santo tem essa função de nos ensinar. E o Espírito Santo tem essa função de nos guiar. Nós devemos buscar essa intimidade, essa comunhão com o Espírito Santo, que vem através da oração, da meditação da palavra, como você está fazendo agora, através também de um jejum para você se fortalecer mais, você quebra a tua carne, você se torna a pessoa mais sensível. Mas não é um jejum para ficar enchendo linguiça. Ah, pastor, eu vou abrir o jejum meia-noite, vou entregar às seis horas da manhã, quando eu levantar para ir para o trabalho. Não, isso aí não é jejum. Você estava dormindo. Não estou falando que você tem que sentir o sacrifício, mas o jejum é aquele período que você se abstém de alimentos, para você orar, para você ler a palavra, você vai crescer espiritualmente. Você vai ter mais intimidade com o Espírito Santo. Muitos que olham de forma natural dizem que o jejum que Jesus fez, fez com que ele não tivesse tanta comunhão com o Espírito Santo. Mentira, teve sim. Por mais que o Espírito Santo possa ter tido esse propósito e levá-lo para o deserto, para ser tentado pelo diabo, mas ele nunca esteve sozinho ali. O Espírito Santo estava com ele. Aquele Espírito que desceu sobre a vida dele logo após o batismo. Foi o mesmo Espírito que conduziu, foi o mesmo Espírito que deu vitória, foi o mesmo Espírito que sustentou Jesus em todo o seu ministério. E é o mesmo Espírito que quer habitar na sua vida. É o outro consolador, o seu amigo. Da mesma forma como você tem diálogo com seus amigos, seus parentes, ainda mais você precisa ter com o Espírito Santo. Ele é real, ele está aí, ele está aqui. E é necessário que você fale com ele. Amigo Espírito Santo, eu estou aqui, eu sei que você está me ouvindo. Eu quero ter mais comunhão, intimidade contigo. Ensina-me, instrua-me, venha me aconselhar, o que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer. Você pode ter certeza que ele vai fazer você se lembrar de tudo quanto Jesus tem falado ao seu coração. É aquela palavra que um dia você recebeu que agora vai servir. Quem vai fazer você se lembrar disso é o próprio Espírito Santo de Deus. Então nós devemos ter comunhão com esse outro consolador. Ele é real, ele está no nosso meio. Ele quer que você tenha intimidade com ele. Aliás, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Tenha intimidade com ele. Tenha uma vida de propósito todos os dias. Busque a manifestação da glória do Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai ver que você vai avançar, você vai crescer. Você vai se tornar uma pessoa mais sensível à voz de Deus. Você vai sentir essa voz latente no seu espírito, no seu coração. É Deus te guiando para uma vida de sucesso, para uma vida de triunfo em nome de Jesus. Quando eu falo triunfo, não é ser uma pessoa vaidosa para pisar nos outros, não. Você vai passar por lutas, dificuldades, mas em todas elas, todas essas lutas que você vai enfrentar, Jesus vai te dar vitória, pode ter certeza. E todas essas batalhas que você vai enfrentar, Deus estará contigo em nome de Jesus. Ele deixou bem claro. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorese. Então tenha paz hoje. Deixe os temores e o medo de lado. Abrace a sua oportunidade com o Espírito Santo. E tenha uma vida abençoada em tudo, para a glória de Deus. Amém? Deixe aí o seu pedido de oração nos comentários. Vamos orar agora, vamos falar com Deus, vamos invocar o poder de Deus sobre a sua vida, sobre esta causa. E o Espírito Santo vai te guiar, vai te direcionar. Creia em o nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor, e oremos. Poderoso Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Oh Pai, que palavra abençoada. Que palavra, meu Pai, que veio nos instruir, veio nos trazer a paz. Senhor Espírito Santo, nosso amigo, o nosso consolador, o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Olha para esta pessoa que se sente sozinha, ela precisa de ti. Espírito Santo, venha como fogo nos incendiar. Não é só o falar em línguas. O falar em línguas é uma das manifestações, mas o propósito primordial aqui é andar contigo, é ter o Senhor conosco, é ter as inspirações vindo da tua presença. Alegra o coração desta pessoa que está abatida, desanimada. Está pedindo força, está clamando por socorro. E só o Senhor pode dar. Apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Ajuda quem está cansado, quem está debilitado, sentindo fraco, ao ponto, meu Pai, de se entregar. Meu Deus, misericórdia. Senhor Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Toca. Ah, meu Pai, a viva. Oh, meu Deus, levanta esta pessoa, entre na casa dela agora. Entre nesse coração. Tire, meu Pai, todas essas trevas que sondam esta casa, que cercam esta casa. Esta casa precisa de luz, precisa de paz. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que o fogo do Senhor venha consumir tudo o que não presta, tudo o que não provém da tua palavra. Pai, 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 tu és um Deus poderoso, Deus de milagres, Deus de sinais e maravilhas. Meu Pai, nós unimos a nossa fé e levantamos a nossa voz contra toda a obra do inferno. E ordenamos, diabo, larga, solta, caia para o terra, bate retirada. Todo peso, toda angústia, todo medo, todo rancor, tudo o que travou a vida desta pessoa, nós ordenamos agora, retroceda, pula para fora da saúde, larga o casamento. Pai, 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 esta família não será destruída. Pai, socorro a esta mãe que está chorando, o Pai que está desesperado, esta pessoa que está derramando a alma perante o Senhor, meu Pai. Nós queremos que o Senhor há de nos abençoar. Em nome de Jesus, todo mal, toda amarração, todo sofrimento. Pai, queima mesmo com o fogo da glória, queima por dentro e queima por fora. Nós ordenamos, exigimos, demônio, larga tudo, pega tudo que é seu e saia, solta, pula para fora, todo mal. Agora, em nome de Jesus, levanta suas mãos e diga obrigado, Jesus. Eu recebo a minha paz que vem do Senhor para a glória do Senhor. Amém. Diga graças a Deus. Amém? Então, aposto nessa palavra aí, o Espírito Santo possa de fato te conduzir, te guiar em triunfo em nome de Jesus. Não se esqueça de dar o like, compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, até para que você possa participar da nossa rede de intercessão. Todos que estão inscritos, nós estamos orando, intercedendo, pedindo a manifestação do poder de Deus. Compartilhe essa mensagem. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário para a glória de Deus. Terminar o ano bem. Um abraço. Tchau. Tchau.